Ver o mel nos potes ou nos sachês, ou ainda nos depósitos pronto para ser embalado para depois ganhar o mercado, é bom, muito bom, diria que até dá água na boca. Mas o caminho do produto para chegar até aqui não é fácil. As caixas com as abelhas devem estar no meio da mata ou ao redor dela. O consumo de mel acompanha a história do homem. Lá no início, apenas extração, nos últimos tempos uma atividade profissional. Mas a produção de mel pode estar comprometida. Segundo os apicultores, nos últimos anos constatou-se a diminuição das colmeias. A mortandade das abelhas pode ser explicada por diversos motivos, entre eles o uso de pesticidas pela agricultura. Convidamos o professor da UTF-PR, Gilberto Santos Andrade, doutor em entomologia, ramo da zoologia que estuda insetos, para falar do tema no clima entre as abelhas. Mas para interagir com os enxames, o coletivo de abelha, há que estar preparado. Aí os equipamentos de proteção individual são indispensáveis. O processo já começa com a fumaça, indispensável, não é Gilberto? É, tem que fazer uma fumaça para quando chegar no local, já ir acalmando elas antes de abrir ou descobrir a caixa. Com imagens do cinegrafista José Carlos Tumeleiro, acompanhamos os apicultores Gilberto Spadre e João Piquete. Experientes, eles aplicam a fumaça e já começam a retirar os favos de mel. O movimento dos insetos para eles é algo bem natural. A gente que não tem experiência fica um pouco apreensivo, mas a presença das abelhas aqui, né, rodeando a gente, sobretudo a cabeça, é normal. Tem que manter a calma, é isso, né, para que a gente possa acompanhar o trabalho aqui dos apicultores, que já tem experiência, né, eles já estão acostumados com o barulho da abelha tão próximo, mas graças aos equipamentos a gente se mantém seguro neste trabalho, que é admirável, né, das pessoas que produzem mel, contando aí com o trabalho incansável das abelhas. Os apicultores, maiores produtores de mel aqui da região, com colmeias espalhadas aqui no sudoeste, sul do Paraná e também em Santa Catarina, constatam a redução das colmeias. Nós trabalhamos já há 18, 19 anos, mas uns 17 anos atrás já se percebe. Quando se tem a 200 metros de uma lavoura, um apiário como esse, bem montado, a gente perde muitas colmeias. Isso é anormal. O país tem um uso indiscriminado de certos produtos para a lavoura. Tudo bem, estão produzindo alimentos, mas e a polinização? Quem no futuro fará por nós? É preocupante. Muito, muito preocupante. Como a abelha tem o hábito de, cedinho, ela levanta cedo, como todo mundo levanta, e vai a campo. Então, como fica nesse micro-orvalho, fica resíduo desses defensivos, ela vai buscar a primeira gotícula e, automaticamente, a maioria nem volta. Quando é pesticida, ela não chega a voltar para a colmeia. Morre. Mas, assim, de um modo geral, a gente tem percebido que locais que temos apiários próximos de lavoura, porque hoje você não acha mais lugares que sejam totalmente distantes da lavoura, né? Então, aí a gente perde muito mais colmeias. Locais, como em Domingos Soares, que nós temos bastante mato ou pastagem, perdemos muito poucas abelhas. Então, é um diferencial muito grande pela proximidade da área que tem lavoura. Ainda entre as abelhas, o entomologista diz que fatores ambientais, como a falta de matas e mortandade por envenenamento dos enxames, são preocupantes. Um dos primeiros motivos, de maneira geral, que faz com que qualquer espécie animal desapareça de um local, é a diminuição desse hábito que esses insetos ocupam, ou que esses animais, como um todo, ocupam. Então, a redução da diversidade biológica de plantas, da disponibilidade de alimentos, tudo isso faz com que os insetos possam diminuir. Por outro lado, uma outra razão que pode acontecer é devido ao uso de inseticidas, que vem sendo documentado no mundo inteiro essa ocorrência. Principalmente dois grupos, o grupo dos neonicotinoides e o grupo, uma molécula chamada fipronil, que é também bastante utilizada na agricultura. Esses produtos, como são produtos neurotóxicos, eles, numa dose letal, ele provoca a morte dessas abelhas, e aí a gente poderia constatar, se fosse esse caso, uma grande mortalidade de abelhas próximo ao comé. E, no caso de uma dose subletal, a gente ia observar uma redução do número dessas abelhas e também uma redução do número de favos com mel. Então, essas abelhas, elas ficam desorientadas, não conseguem retornar à colmeia, e aí a gente percebe, então, uma redução desse número. O estudioso explica melhor o efeito dos produtos químicos usados na agricultura para as abelhas. A pesquisa como um todo, em escala mundial, tem mostrado que os neonicotinoides, eles têm mostrado um efeito sobre as abelhas. Isso em quantidades muito mínimas, que é chamado de nanogramas. Para consumo, se esse pesticida está presente no mel, nessas quantidades, é inofensivo para a saúde humana. No entanto, para a atividade da abelha, isso pode ocasionar alguns efeitos sobre detalhes, que é, através do comportamento dela, ela não localizar a caixa. E esses pesticidas estão, mais ou menos, em escala global, cerca de 17% do mercado dos inseticidas. Mas o que não dá para esquecer é da importância das abelhas para o mundo. Cerca de 75% das plantas, em escala mundial, elas dependem da polinização de abelhas. Então, muitas das vezes a gente pensa em abelha, pensa em mel, pensa que dá ferroada, dos problemas que alguns acreditam que é um problema, mas, na verdade, o serviço ambiental de polinização, ela é algo que nós não conseguiríamos desenvolver uma sociedade da forma que nós conhecemos se não houvesse esses insetos. Então, ele é fundamental.